Sempre vesti de perto da água espreita Desde que me recordo Mas porque eu sei dizer Querer ser uma filha perfeita Não era a água que eu ouvo Mas não posso viver Cada decisão, cada trigo andar Cada sensação não ia mudar Voltar onde o céu não irá E eu quero estar Hoje eu venho de ser vivo A chamar A mulher A mulher A mulher Hoje eu venho de ser vivo Pra quem me ajudar Eu vou ser aqui E se for onde será Que eu irei ter também Sei que todos nesta ilha Estão contigo nesta ilha Tudo porque tu vins Sei que todos os que estão na ilha Tenha em lugar na ilha Sei que quando é o meu papel Eu vou ser aqui Eu vou ser aqui Pode ser aqui Eu vou ser aqui Eu vou ser aqui O que é isso? E ajuda E ajuda E ajuda E ajuda